Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui é o Carlos do Vlog do Carlos. Hoje vai ser um vídeozinho meio diferente, né? Um vídeozinho de passeio aqui na biquíni. Hoje eu não tô trabalhando, tô fazendo entrega, mas vou levar minha bike e fazer uma manutençãozinha básica, né? Trocar as pastilhas de freio, cabo de aço. Sem isso não dá pra andar, né? É bem perigoso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Beleza? Espero que vocês gostem aí. É como eu falei, né? Cabo de aço estourado. Infelizmente assim não dá, ainda mais frio da frente. Se você entra o foco. Focou. Frio da frente, né? Aí fica ruim. Aí eu vou trocar o cabo de aço dela e as pastilhas de freio também. Pra bike ficar com freio novo aí pra fazer as entregas novamente. Vamos que vamos! Aqui é a Avenida Luiz Carlos Berrini, conhecida como Berrini. Aí estou aqui na ciclovia, levando ela aqui da Avenida Nova Independência, paralela aqui da Berrini, né? Vocês vão conhecendo um pouquinho mais desse projeto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tá aqui na bispetaria já, arrumando minha criança, meu ganha-pão aí. Agora é só de pra ficar pronto aqui. Eu indico muito esse lugar aqui na JN, que é a bispetaria. Os caras são responsa, viu? É galera, a bike ficou boa aí, tá zeradinha agora com frio novo aí, cabo novo, agora é só meter marcha aí nas entregas aí. E amanhã eu vou tentar fazer um vídeo aí, um vlogzinho, na entrega, né? Pegar desde o início até o final aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá, né? Saí já. Agora eu vou subir até Moema, pra poder guardar minha bicicleta lá. Aí eu vou mostrar um pouquinho o trecho pra vocês, beleza? E aí 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 Gostado aí desse vlogzinho Esse videozinho que eu fiz aí pra vocês Mostrando um pouquinho Do trajeto que eu fiz De lá do Bruclo e até a estação Eucaliptos Aqui de frente ao Chapebra Puera Espero que vocês possam curtir Se divertir aí Deixe seu like, se inscreva no canal E até a próxima, hein? Falou galera, até mais!